Uma das principais lideranças do tráfico da Bahia foi presa nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Quem traz as informações é Rodrigo Viga. Mais um traficante do Nordeste Brasileiro foi preso aqui no Rio de Janeiro, dessa vez na comunidade da Muzema, que fica na zona oeste da capital. João Ricardo Cardoso Mota, conhecido como RIC R7, foi detido em uma operação conjunta das polícias da Bahia e do estado do Rio de Janeiro. O Departamento de Repressão ao Narcotráfico da Bahia vem procurando criminosos que aterrorizaram o estado e o interior da Bahia ao longo dos últimos meses e anos. RIC R7 estava por aqui há algum tempo escondido, foi agido na comunidade da Muzema e na zona oeste da capital. As investigações começaram há mais de um ano lá na Bahia, com quebra de sigilo telemático, telefônico e bancário. Diante de provas, a Justiça Baiana decidiu expedir 42 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em vários estados brasileiros. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha esse mandado contra RIC R7 e um outro que ainda está em aberto. Mais nove mandados são cumpridos em Pernambuco, 17 em São Paulo, 4 em Santa Catarina e 1 no estado do Maranhão. O governo do estado do Rio de Janeiro já vinha detectando a presença cada vez maior e mais frequente de criminosos, especialmente traficantes do Nordeste brasileiro, em comunidades e áreas conflagradas aqui do estado. São lideranças ligadas à maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Vila.